Então gente, são 9 da manhã e hoje o nosso café da manhã vai ser com o resto de restaurante, né? De uma... é uma padaria, eu acho, que iria para o lixo E hoje... tá com zoom? Tá com zoom? E o vídeo de hoje eu acho que vai ser o início de uma nova série que a gente pode fazer aqui no canal Porque é um aplicativo que eu já conheci há bastante tempo, gente Quando eu tava em Londres, eu vi um aplicativo, ó Esse aqui, óleo É um aplicativo onde pessoas normais podem deixar coisas que elas têm no armário da casa delas Comprei 30 grãos de bicos, agora eu vou viajar por 3 meses E a pessoa deixava na porta da casa dela ou então dizia o dia que você podia ir pegar, como que você podia coletar Você ia até lá Restaurantes também faziam isso Em Londres tinha tanta opção, gente, muito assim Restaurante que eu costumava comer, de comida japonesa, de vários tipos de comida Chegou o final do expediente, aquilo que eles não venderam, eles colocavam nesse aplicativo E você tinha um certo tempo pra ir lá coletar Eu, burrinha, nunca cheguei a usar esse aplicativo lá Mas eu lembro que é porque, assim, Londres é enorme, né, gente Então, assim, pra você ir de um lugar pra outro Você tem que pegar metrô e fazer baldeação e não sei o que, não sei o que lá Assim, você tem que ver rápido, você tem que selecionar que você vai e aparecer lá Eu deixei pra lá e nunca usei Aí aqui eu baixei o óleo Eu paguei, ó, mas isso é uma coisa pra vocês ficarem espertas Quando eu baixei, né, eles diziam Ah, tem cinquenta e tantos spots próximos da sua casa de pessoas doando Aí eu paguei, acho que a mensalidade é dois euros e cinquenta E quando eu baixei não tinha nada Não tinha nada Tinha, assim, ó, por exemplo, aqui Uma maçã Pessoa doando maçã a 69 quilômetros de distância É a única coisa que tem Aí aqui lá também, ó, tem negócio de... Que não é comida Móveis, eu lembro que aparecia bastante lá Sei lá, gente, antigamente Eu não tinha essa visão, né, de que isso poderia ser um conteúdo muito legal aqui pro canal Mas por que que eu vim pra cá com essa luz horrorosa, gente? Antes de ir, eu preciso tomar um café O que eu vou pegar hoje vai ser coisas de café da manhã Porém, eu não vou conseguir sair de casa sem tomar um café Eu tenho que ir lá até 11h10, gente Mas eu não quero deixar pra ir muito em cima da hora Tô sempre me perco E o aplicativo que a gente vai usar hoje é esse daqui Que é Too Good To Go Que significa bom demais pra ter verdade Não, é... É bom demais pra jogar fora, né? Pra Too Good Pra descartar Ó, esse que eu peguei, gente Eu vou deixar aqui na tela mostrando pra vocês A próxima vez eu vou acordar mais cedo ainda Porque tem muita coisa que esgota Assim, 8h e pouca da manhã, 7h e pouca da manhã já esgotou Eu consegui pegar um de café da manhã Os que tem disponíveis agora, ó São desse restaurante que eu vi que tem todo dia Então tá vendo, ó Eles tem essa opção Que custa R$4,50 Ó, de 2h30 da tarde Até 2h50 da tarde Tem 20 minutos pra ir lá pegar, tá vendo? Isso aqui é restaurante Então é comida mesmo, né? O preço original que seria Seria R$13,50 E eles vendem por R$4,50 Tem uma boa avaliação Aqui você vê, né? R$4,50 Então o pessoal falou que valeu a pena Eles tem pro almoço Essas são as sobras, né? Do almoço Coisas que não vendeu Não são sobras, gente De prato é comida limpinha E aqui tem os 10 da noite Que são as sobras da janta Aí você escolhe, ó Esse aqui de mercado São legumes e verduras R$4,00 Então seriam R$12,00 em legumes Eles vendem por R$4,00 A gente pode ver qual que vale a pena, gente Ó, esse aqui, ó Tem até um negócio de peixinho Isso é comida, tá vendo? Mas a avaliação não é tão boa Bom, daqui da minha localidade Que eu botei lugares mais próximos Da minha casa, né? Esse aqui é o mais longe De 3km Tem essas opções Lembrando, gente Que a minha cidade é relativamente pequena Então se você for para as grandes capitais Provavelmente tem muito mais opção Hum Vou só tomar meu cafezinho aqui E vou lá Vou de bicicleta Fica 11 minutos Esses 11 minutos do Google Ele é mentiroso Que eu já vi São uns 20 minutos, mais ou menos Mas... Ou eu que sou muito lerda, né? Eu volto aqui em um segundo Achei o local bem facinho, gente Lá dentro tinha um monte de coisa gostosa Assim, uma padaria vegana Um lugar tudo natural, né? Porém, o meu slogan Muito bom pra ser verdade Acho que... Aconteceu É, gente Voltando pra casa Sem o café da manhã Peraí Gente, eu não sei se foi culpa minha Porque eu tava com o meu 3G desligado Eles disseram que Uma das sacolinhas Eles tiveram que cancelar E aí eu acho que foi justamente a minha Agora eu não sei Acho que eles vão fazer o reembolso, né? Mas fiquei muito triste Então agora eu vou tentar Alguma bolsa pro almoço Gente, eu vi que duas e pouquinha Tem mais opções de almoço Vamos tentar Gente, eu tô uma negação Com a filmar com essa câmera Eu sempre acho que tô pegando as coisas certinho, né? E tô filmando pro lugar aleatório Ih, o que que é errado? Gente, agora são 1h30 Eu até recebi agora uma notificação, né? Sua sacola ficará pronta em breve Sou brasileira Eu não desisto nunca Então eu comprei outra Essa é uma sacola de almoço, né? Que a gente pode buscar Entre 2h30 e 2h40 Então tem 10 minutos pra eu pegar essa sacola Deixa eu olhar aqui no aplicativo Cadê? Era pra ser o meu almoço, gente Mas vou conversar pra vocês Que eu já comi Porque eu tava com fome, né? Já que fomos deixadas na mão No café da manhã Aqui apareceram outras opções Tá vendo? Tem essa de um café Uma sacola que custaria 9 euros por 3 euros O que que tem nisso aqui? Pães, né? Aí tem um de um restaurante chinês Tem esse aqui de bubble tea, gente Só que ele é muito longe 4 quilômetros Ó, se vocês gostarem desse vídeo Eu posso fazer um dia inteiro Só coletando essas caixinhas Essa daqui seria pra 6h50 da tarde Até 19h10 Aqui eu peguei Custou 4,50 E diz que é comida, né? De um restaurante que é de buffet Vamos ver se vai valer os 4,50 Diz que o valor dela seria 13,50 E vai sair por 4,50 Tem uma boa avaliação Eu vou lá de bicicleta Esse é um pouco mais perto Fica 8 minutos de bicicleta Aqueles 8 minutos que a gente considera um pouquinho mais Gente, falei que o Google Maps é mentiroso Ó Saí aqui no meio da estrada Nesse é onde eu tô E já passou bem mais de 8 minutos Mas agora parece que é 3 minutos Ó Acho que é por aqui Tô vindo pela área de bicicleta Mas por uma parte eu tava na área de carro, gente Não sei porquê 200 metros virar à direita Tá bom Vou prestar atenção E já volto Gente, achei, ó É ali o restaurante Cheguei bem adiantado E aí decidi ficar esperando lá fora Até dar o horário certinho Que eu não sabia se eles ainda estavam preparando E realmente Quando eu entrei Faltando 2 minutos Eles ainda estavam preparando as sacolinhas E eu fui a primeira Conseguimos, gente Dessa vez eu fui a primeira Gente, dessa vez deu certo Consegui pegar Vou falar em casa com vocês Melhor, né Porque tá muito barulho na rua Mas, gente Era um restaurante chique E umas pessoas lá almoçando E realmente era o final do buffet, né Gente Tô cansada e não é pouco O GPS me mudou pro lugar mais difícil Aí quando chegou lá Eu ia conhecer a área, né E voltei por outro caminho Deu, tipo, bem menos Ainda deu uns 20 minutos Da volta e realmente deu uns 8 Nossa Mas tá aqui, gente São duas marmitinhas Já vou abrir com vocês Eu tinha começado a editar esse vídeo E percebi uma coisa, né Eu não falei que o óleo No óleo As opções que eu lembro de ver Elas eram gratuitas Então você só precisava ir lá E recolher Nesse caso aqui Você paga uma taxa, né Mas é muito menos Do que se você fosse comer Naquele restaurante Esse restaurante, por exemplo Eu filmei, assim Uma cena de 2 segundos, gente Vou jogar aí pra vocês Que eu fico com vergonha Eu tava vazio Mas era um restaurante chique Era um restaurante chique De buffet, né Eu vi que tinha camarão lá Eu não sei se eles colocaram Camarão no meu negócio Assim, é sorteado Você nunca sabe o que vem dentro Se você comprar junto com o seu amigo Ou uma armita de seu amigo Pode vir totalmente diferente da sua Mas vamos ver Quando eu vi ele preparando A bolsinha Eu pensei que era só uma, né Mas são duas Ah, aqui tem arroz E aqui Olha, gente É bastante coisa Realmente Mas eu acho que não Veio camarão Veio bastante coisa de frango Asinha de frango Espetinho de frango Aí veio aqui um pouco de brócolis Couve-flor E muito cogumelo Ó Eu gostei desse lugar, gente Tipo Eu gostaria de testar mais coisas diferentes De lá De lá, por exemplo Ver o que viria amanhã Hora da verdade, gente Que não adianta ser legal Se não for gostoso O arroz bem É aquele arroz oriental, né Ele não tem tanto tempero quanto o nosso E é bastante, gente Parece pequeno, ó Mas é aquela marmitinha de hambúrguer cheia Vou comer depois, com certeza É porque, como eu falei pra vocês Eu já almocei hoje Cogumelo Bem neutro Não parece nem que é na manteiga Parece que é Ah, tem um molhinho aqui embaixo Gostoso também, gente O brócolis Veio um brócolis O resto é couve-flor Também com o molhinho do cogumelo O valor original desse prato Que eles dizem lá, né Que seria 13,50 Eu acho super justo, gente É até barato Pra quantidade de comida que tem aqui Normalmente no restaurante 13,50 Não compram pra tão Farto assim Tem umas coisas aqui empanadas Não sei o que que é isso aqui Empanado Vamos ver Hum Cogumelo empanado Tem diferentes legumes empanados Eu acho que isso aqui eles chamam de tempura Cogumelo empanado Legumes empanados Ó, tem o outro aqui Meio Cebola Empanada Também Veio isso aqui no palitinho Churrasquinho Mas gente, camarão Eu não sei se vai aparecer na cena que eu gravei pra vocês Se apareceu ou morto Mas eu acho que não Porque eu filmei só a menina Tinha outro rapaz arrumando mais comida lá Sobrou muito camarão Eu não sei se eles nunca colocam camarão Eu só não dei sorte de eles me colocar no meu Dois espetinhos de frango E duas asinhas de frango Eu achei bem justo, gente Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam Um provazinho, gente Eu não tô com fome Mas não é fome É a vontade de comer Porque tá gostoso Hum Tempero gostoso Asinha provada Vou ver se esse espetinho aqui é diferente Hum 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 Diferente Ele é mais que tem tempero Mas assim Parece curry Apimentado Mas não muito Podia ter vindo essa couve-flor Metade couve-flor Metade brócolis, né Achei que eles botaram muito couve-flor Então é isso, gente Tô com a mão aqui toda suja Se vocês gostaram desse vídeo Vocês querem que eu faça de novo Posso tentar fazer uma vez por semana Depende de como vocês gostarem Ou de repente uma semana inteira Comendo só essas coisas assim É uma pena que não tenha tantas opções Então vai acabar ficando meio repetitivo Eu indo todo dia nos mesmos restaurantes, né Então é isso, gente Um beijo pra todo mundo Não vou mentir Que vou parar de comer por aqui Hum Esse franguinho também é diferente Beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Obrigado Tchau Tchau